Oi gente, é mais um vídeo aqui da teoria pra vocês. E o vídeo de hoje é uma prova de que a maioria das pessoas são totalmente manipuladas e nem sabem disso. Manipuladas por quem? Aí vem aqueles louquinhos da teoria da conspiração que falam que os grandes políticos, né? Vamos pôr os que estão famosos agora, né? O Lula, o Bolsonaro, o Ciro Gomes, os outros todos são apenas fantoches. São fantoches que existem um grupo, uma agregação, uma congregação de pessoas que têm muito poder, que querem ter muito poder, que querem ditar as regras e etiquetas da sociedade, os padrões da sociedade. Um grupo de pessoas poderosas que querem estar ali recebendo muito dinheiro sem trabalhar, sem precisar de trabalhar. e que têm as pessoas das classes inferiores trabalhando e servindo-as. Que ninguém pode chegar ao nível delas, porque se todo mundo tiver de tudo, se todo mundo for rico, milionário, quem que vai querer fazer o serviço braçal, o serviço pesado, o serviço difícil, que ninguém quer fazer, que todo mundo faz por necessidade? Quem que vai querer ficar servindo os outros e tudo mais? Gastar o tempo inteiro, na vida acorda, vai trabalhar, chega no trabalho, vai dormir, pra poder acordar no outro dia, vai trabalhar de novo, vive só pra trabalhar, não faz mais nada da vida, não tem tempo pra poder fazer mais nada da vida? E nas folgas que tem, no fim de semana, feriados e férias, não sobra dinheiro pra viajar, pra aproveitar a vida, pra curtir a vida? Mesmo que tenha trabalhado pra caralho, de segunda a segunda? E aí existe um grupo poderoso que quer que isso sempre seja assim, porque isso mantém o sistema, tem as divisões de classes sociais. E esse grupo usa os políticos e usa a mídia de modo geral, as emissoras de TV, os sites, tudo que existe de meio de comunicação, para manipular o povo, para dividir, para conquistar, como está escrito no livro da arte da guerra, um livro muito milenar, muito antigo. E por que que eu vou provar? Qual que é a prova que eu dou? Que existe, que esses louquinhos da teoria da conspiração, eles têm razão, realmente acontece isso. Uma coisa muito simples. Ah, é sempre pior pra mulher do que pro homem. A mulher pega a fama de galinha, de vagabunda, de vadia, se ela pegar vários caras. Já os caras pegam fama de garanhão, sempre numa relação, numa discussão de alguma coisa assim. Se um homem sai com vantagem, o homem sai sempre bem visto, e a mulher sai sempre mal falada, qualquer coisa que aconteça, uma traição, a mulher é muito mais feia se a mulher trai, do que o homem. Isso tudo, homem contra mulher, rico contra pobre, fazer piadinha com os ricos, com os milionários, que morreram afundados, os submarinos lá e morreram, pode fazer piadinha de boa porque são ricos, agora se acontece uma tragédia com pobre, coisa com rico pobre, aí não pode fazer piada porque são pobres. branco contra preto, hétero contra homo, religião contra não religião, esse time de futebol contra aquele time de futebol, na regionalidade, na sulista contra nortista, nortista contra sulista, tudo isso que existe, uma raça contra outra, um órgão genital contra outro, os termos que inventam, os rótulos que inventam, os rótulos que idolatram, os padrões de beleza que a sociedade impõe, tudo isso, são as provas, da manipulação do gado, do dividir para conquistar, porque o que acontece naturalmente, numa sociedade, o homem que pega várias mulheres, ele pega várias mulheres porque, porque ele pode, porque ele consegue, porque para ele é fácil, ele não pode fazer nada, ele não faz esforço, as mulheres são fáceis para ele, agora, a mulher que pega vários caras, é vista como, é vista como uma mulher fácil, então os caras só querem pegar ela, para casual, porque sabe que é fácil, já as mulheres, que vê esses caras que são garanhão, que pegam várias, que tem facilidade de pegar as mulheres, como que as mulheres olham para esse cara, elas querem conquistar, querem namorar, querem casar, as próprias mulheres empoderam naturalmente, esses caras pegam várias, e as próprias mulheres, falam o que das mulheres, que pegam vários caras, falam o que das mulheres, que pegam os namorados, os maridos delas, em vez de xingar o cara, o namorado, o marido, elas vão xingar, a outra mulher, de vadia, de vagabunda, etc, as próprias mulheres criaram esses rótulos, e aí esse rótulo é usado, pelos políticos, para manipular o gado homem contra mulher, dividir para conquistar, porque aí eles vão lá no grupinho das mulheres, falam do jeitinho, que é o mulher que ouviu, que é o mulher que ouvi, conquista o rote, vai no homem, fala do jeito que é o homem que ouviu, que é o homem que ouvi, conquista o dedo, e assim com as outras divisões também, tudo manipulação.